Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal por um novo vídeo e como podem ver, malta, hoje temos aqui uma convidada mega especial que é então a Mafalda. Diz-a lá, Mafalda. Olá! Então, malta, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem convosco desse lado. E como eu disse então no início deste vídeo, não é? Até porque, quer dizer, a pessoa está mesmo aqui ao meu lado, né? Portanto, isso é um bocado estranho. Mas, como vocês puderam perceber, temos então aqui uma convidada especial que é a Mafalda. A Mafalda é a minha amiga, uma amiga muito próxima que, de certeza, de certeza, que se vocês me seguem no Instagram, vocês já a viram por lá. Porque eu e a Mafalda partemos muitas coisas juntas. É verdade. E então, o que é que nós vamos fazer no vídeo de hoje, amiga? Explica lá à toa para o pessoal lá de casa. Então, fomos à loja Glute, comprámos imensos snacks e doces para provarmos e vamos dar cotação no final de cada um. Entre 1 a 5. De 1 a 5. De 1 a 5. Mas antes de começarmos com este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto e, por fim, também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E agora sim, vamos então passar para o vídeo de hoje. Então, malta, bora lá começar então com este vídeo. E como nós dissemos então no início deste vídeo, nós temos aqui muitos doces. Aliás, nós só escolhemos doces. Não sei porquê. Mais ou menos. Temos salgados. Também é verdade, temos alguns salgados. Se queres começar por qual, Mafalda? Começa aqui a convidada do canal. Deixo-te escolher. Ok. Que é um Laffy Taffy. Não é Laffy Taffy? É. É. Um Laffy Taffy. E este aqui é de Blue Raspberry. Pronto, que é este doce aqui. E pronto, vamos então experimentar. Isto deve ser um género de um sugo. Ok, que estranho. O que eu disse para dizer? Olha-me para isso. Isto parece plasticina, meu. Onde é que você anda assim? Ok, bora a experimentar. Calma aí, deixa. Pode. Ok, tira para ti. Eu não quero tanto. Tenho medo de não gostar. Ok. Ela está a cheirar. Bem, tu de facto avisaste-me que gostavas de cheirar algumas coisas antes. Eu cheiro tudo antes de comer. Cheira... Cheira à Amora. Pois sabe. Mas cheira muito à Amora. Amora? Ok. Eu acho que há que o bicho de colar no vídeo. É boi ácido. Hum. Ai, eu acho. Achas ácido? Acho. Não é incrível. Ah, não acho nada ácido. Eu não adoro. Não. Não. Eu até curto, mas eu não acho que seja ácido. Acho que tipo sabe a sugo. Um bocadinho ácido. Também sabe a sugo. Pá, não. Sub normal. Sinceramente, parece os sugos mesmo. Um. Então quanto é que dás de um a cinco? Eu gostei. Dois. Dois? Dois. Olha, eu vou dar um três. Pá, não. Estou com a escolada dos dentes, porra. Se ri. Se ri. Bué, aqui de lado. Eu não estou com a língua azul. Ah, estou. Tudo bem. Além de ser mal pinto uma língua. Normalmente as cenas azuis pintam sempre. Olha, é assim, eu dou um três simplesmente porque não acho nada assim de por aí à lé. Acho que sabe açougos. É normal, sabe-me açougos. A mim não sabe açougos e já comi coisas melhores. Pronto. Não adoro. Eu não sei o que, eu não faço puta ideia do que é que isto seja. Isto aqui, mal para ver numa língua totalmente... É pá. Com caracteres, talvez. Pois, eu não faço ideia do que é que seja isto. Não faço ideia. Mas bom, bora lá, indo experimentar isto. Isto traz assim, tipo... Três bolinhas. Três bolinhas. Isto, o cheiro é besta. Olha, cheira lá, cheira lá. Opa. Não tem o cheiro bem mau. Ah, isto não cheira nada bem. Eu não sei se quer comer isto. Amiga, este cheiro é muito mau. Não sei. Ai, amaldi, este cheiro é super mau. Cheira ao pudre. Pois, cheira. Será que é aquelas coisas da Glute que se compra e vem, tipo... Com sabores super estranhos, tipo... Como é que se chama? Os beans? Com sabores, tipo, relvas e assim. Ai, achas que é isso? Acho que não. Opa, não sei. Isto está tudo em chinês, também não consigo perceber. Ah, mas está em maçã em inglês, ok. Isto só diz aqui que é tipo uma pastilha. Monstro. Não sei, amiga. Olha, vamos experimentar. Ai, Jesus. Vamos experimentar. Mas isto tem muito estranho o teu sabor. Tem um cheiro muito estranho. Ai, não quero por isto. Amiga, vais ter de comer. Sim, sim, sim. Dá razão para a Inocentos. Ok, bora? Ai, ok. Ai, não, parece que não é. Ocilho ácido. Para mim tudo é ácido. Também é ácido. Amiga, estás bem desse paladar. É ácido. Para mim não me sabe ácido. É um bocadinho, mas um bocadinho. Muito leve. Eu nem sei o que é que isto sabe. Sabe a pastilha. Normal. Ponto ação. Olha, nós somos as demais. Dois. Obrigado, se mais vou dar um dois, tipo, não é mau, né? Mas tipo, é uma pastilha. Não sei o que é que eu quero dizer, sinceramente. Sabe a pastilha. Ainda sei que lado de sabor é que isto tem. Não sei. Olha, só sei o sabor que tem e já o passou também praticamente toda. É uma coisa muito... É muito rápida. Muito momentânea, é. Mas olha, não acho assim nada de coisa. Não, também não. Dois. Dois. Vou experimentar esse. Eu sei que tu estás comendo experimentar esse. Não estás? Eu não adoro picante. Pronto, malta, este aqui diz aqui que são pimenta mexicana. Só diz isso. E é pic premium, pronto. Usas isto é tipo bolacha, isto é tipo batata. Parece-me batata. Eu tenho medo. Tu gostas de cheirar coisas? Ok. Vê lá. Oh, não. Sério, a mim não me cheira a coisa nada. Cheira imensa a pimenta. Sabe ao que é que cheira? Não. Os ralapinos. Pois. É isso que é pimenta mexicana. Eu adoro. Olha, há um restaurante em... Olha, tu foste comigo. Lembras-te quando fomos à Albufeira? Sim. Lembras-te de... Há lá um restaurante mexicano. Naquela rua... Ou seja, é a rua paralela à rua da Oura. Já sei. Eu disse rua da Oura de uma forma um bocado estranha. Pronto. Aquele mexicano, eu gosto de mesmo lá ir. Ele tem tipo uns pimentos. Tipo, os ralapinos são recheados por dentro. Ah, tão bom malto. Aquilo é tão bom. Ok. Vamos então experimentar. Toma aí. Acho que vou precisar de água para este. Só como um... Sabe? Não consigo perceber. Só com um. Ai, mas pica. Ai, amiga, pica. Ai, amiga, não pica nada. Ai, não pica nada. Desilusão. Malta, para quem é intolerante ao picante? Isto pica. Mas olha que eu não sou nada fã de picante. Tipo, assim... Ai, só me... Desculpa lá. Um bocado, mas nada demais. A mim pica. Mas pensei que fosse pior, honestamente. Também me está a picar. Olha, é assim. E agora está-me a picar uma beca. Pois. Aceita a água, só o sabor. Dás conta a minha? Um. Um. Eu também vou dar um. Estou um bocado desiludida. Pensei que isto ia ser mais picante. Agora no final senti um bocado. Mas quer dizer, tive que me ter não sei quantos na boca. Está que ser mal. É isso. Está demasiado... Está pouco picante. Eu acho que está pouco picante. Para mim é picante porque eu não gosto de picante. Mas pensei que fosse pior. Mas eu também não sou grande fã, mas acho que para mim está um coiso. Mas sim, eu também dou um. Sem dúvida. Vamos a este. Estou curiosa. Vamos a este. Estás curiosa com isto? Estou. Ok, pode ser. Então, malteasers, mas de menta. Em forma de rena. Estou curiosa para experimentar este. Principalmente para ver a tua reação, porque não sei se vocês sabem, mas a Mafalda gosta imenso de menta. Ai, que fofo. Pois é, por acaso, é bem fofo. Vamos agora. Parece até a forma de uma rena. É fofo. Não dá a pena partir os quatro. Ah, não. É mesmo recheado. Calma aí. Hum? É mesmo recheado. Eu não estou vendo aqui isto em menta, mas ok. Ai. Normalmente é tipo verde, né? Parecia que ia ser verde, sim. É um recheio super normal. Não sei se dá para ver na câmera, que nós estamos um bocado longe. Ai, mas não tem de ser nada agradável. Será os quatro, amiga? Não, aqui não. Não me cheirá nada. Ah, vamos experimentar. Malta, detesto. Que horror. Parece-me lavar os dentes com chocolate. Gostas? É mesmo a tua cara? Gosto. Eu adoro menta, tipo no chocolate. Ainda é pior que os galapinhos. Adoro, malta. Super aprovado. Um zero. Zero. Eu já estava a esperar que tu dissesse isso, porque eu sei que estou num curso de menta no chocolate. Mas é assim. Sabe super a menta. Gosto. E gosto porque tem mesmo aquele sabor característico dos Maltesers. Mas para sim a menta. Sim. Gosto, ué. Estás quanto a este? Epá, eu este aqui vou dar tipo um... Um quatro. Um sólido quatro. Um sólido quatro, sim. Só não deu cinco, porque eu gostava de sentir um bocadinho mais o sabor da menta, porque eu acho que... Bem, este é um Malteser também, não é? Sim. Mas acho que podia estar um bocadinho mais intenso. Mas pá, está intenso. Mas pronto, eu gosto muito de chocolate com menta. Com menta, já. E gelado com menta. Amiga, tu não gostas de comer o petit gato com gelado de menta? Eu te pediste gelado de menta. A sério? Menta, café, não. Chocado. Para achar tipo já aquele que é igual ao outro que nós comemos. Sim. Pode ser. Pronto, este aqui nós já experimentámos tipo o azul, não é? Este aqui não deve ser muito diferente. Este é de uva. Eu já cheiro. Não consigo abrir-te. Isto é anti-criança. É anti-u. Não é difícil. Este aqui veio um bocado... Ai, este aqui está bem agarrado. O outro não vinha assim. Toma lá. Ok, acho que estou a conseguir. Ok, amiga, tira um bocado. Este cheiro é o mesmo do outro. Quer dizer, menos intenso. Este cheiro é uva. Estás a gozar? Ah pá, eu estou estragada. Não, estragada não. Estou mais a sentir cheiros que eu não sinto. Mas quer dizer, este cheiro é uva. Mas pronto. Bem, bora lá então. Bora lá. Olha o cojado já estava à espera. Estava um bocado a falso. A falso? Como assim? O sabor final, tipo, sabe a uva. Mas sabe um bocado a plástico. Sabe, não sabe? É o que eu estou a dizer. Este de mim sabe-me tudo a sugos de morango. Não sabe a sugos de morango. Está a ver aqueles sugos? Uhum. Do macotinho. Pois, os sugos. Sabe-me a sugos. Tipo, eu não sinto sabor. Eu sinto sabor, mas não adoro. Não é incrível. Foi muito, muito pouco. Este aqui, este aqui, olha, isto sabe-me ao mesmo que isto. Pois. E estou neste ambiente. Sabe-me a mim alguma coisa. Não acho nada de... Comprei a lei. Mantenho o meu sólido 2. Eu também. Nós comprámos, tipo, a cena mais estranha. Tipo, eu nunca vi isto na minha vida. Eu não faço puta ideia de o que é que isto seja. Isto chama-se Dreamish Raspberry. Ya. Isto é bué da estranha. E, aparentemente, tem recheio. Tem recheio? Cream filled cakes. Porém, acho que isto não vai ter nada bem. Primeiro tudo, eu não gosto de cenas assim... De... A textura. E a textura é bué estranha. Eu vou mostrar. Ou pelo menos parece. Será que isto é tipo um bolo ou assim? Não sei, mas está. Eu isto tenho medo. Malta, percebam. Isto é bué... Será que aparece na casa? Percebam? Isto é bué estranho. Isto parece tipo um gelado. É um bolo. É um bolo, não é? Ah, olha o recheio. Mas tu consegui ver. Está ali bué recheio por baixo. Na câmera se calhar não se nota. Ok, amiga. Eu vou só tipo tirar. Assume-se. Não. Tem bué creme lá dentro. Secorro lá, fica a parte do creme, não é? É isto, é mesmo a área enjoativa. Pois, bem. Será o bolo? Um bolo um bocado estranho, mas sim. Ok, está bem. Isto tem coco. Isto é bué bom. É super doce. Mas é muito bom. Gostas? É bom. Eu gosto. É o melhor de todos até agora para mim. Melhor. Mas não sabe a framboesa. Não gosto. Não gostas? Não gosto, mas é porque eu não... Bem, antes de mais, sim, por acaso não sabe muito a framboesa. Não sabe. Não. Mas eu não... Tudo o que é assim... Até o estouré. Eu não sei explicar. Mas assim meio tipo bolos e creme, para mim é bem enjoativo. Que é um bocado ridículo, porque eu gosto de chocolate e não enjoa com chocolate. Eu sei que isto é um bocado contraditório, mas não curto. Nem nada a minha cena. Eu gosto. Eu vou dar um... Não sei, vou dar um 2, se calhar. Tipo, não compraria. Não compraria para mim. 3,5. 3,5? Então está a dizer que foi o melhor até agora? Como é que estás a usar no 3,5? É melhor, mas não é incrível. Pois. Ok. Está bem. Pronto, aceite, aceite, aceite. Obrigada. Ah, pois é. Temos as vidas. Vamos experimentar uma vida. Sim, eu tenho água no copo. Ah, e eu também. Bem, amiga. Chote d'água? Sim. Ah, eu já tinha... Não se se brinda com água. Hã? Não se brinda com água. Não? Dá a assar. Ah, será que é por isso que eu tenho a usar na minha vida? Se calhar é por isso. Epai, estou muito curiosa com esse, com o Cream Soda. Então vamos a esse, malta. E isto parece ser uma vida daquelas com gás. Sim, é tipo um refrigerante. E chama-se Bar e é de Cream Soda. Pronto, vamos experimentar. Eu estou muito curiosa com este. Não falta comer de partir as unhas. Obrigada à minha. Ah, eu só podia ir, não é? Mas... Vamos aí. Claramente com bolha. Isto não tem cor. Isto parece-me tipo um 7-Up. E agora que isto é só 7-Up, amiga. Achas? Cream Soda 7-Up. Amiga, isto é... Isto não tem cor. Nem cheirá nada. Nem cheirá nada. Estou muito iludida. Mas que isto é água com gás. Desculpa lá. Bora experimentar? Sim. Este aqui já podemos experimentar. Isto não é algo. Pronto, vamos ver. Ai, é super doce. Que horror. Ai, é f***. Parece que eu estou bem calda de açúcar, meu. É que isto é água, gás e açúcar. Ai, é não. Não. Ih, bom injetivo. Não, não, não. 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 Não, não, não. É muito mau. Malta, isto parece... Estás a ver quando estás a fazer... Estou a ver aquelas sobremesas? Que às vezes tem de fazer o ponto de açúcar. Sim, a calda. É o ponto de açúcar que se chama. Aquela calda que é tipo açúcar e água no si. E aí, eu pude, sabe isso? Tipo, não. É muito mau. Eu não comprava para ver. Não, não. Nem eu. Nem eu. É pá, zero. Para mim é zero. Zero para mim também. Zero. Muito mau. Ih, agora tenho que acabar de ver isto. Ah, vou mandar embora. Não quero. Não vou. Não quero. Não vou ver mais. Isto é muito mau. Eu agora quero experimentar este aqui. Que é... Dá-me a dizer que este é tipo batata frita. Diz, é de potato chips. É de sweet chili e... Sour cream. Hum, eu adoro sour cream. Portanto, eu acho que sabe este. E preciso cortar tipo aquele doce. Daquele do cream soda. Que é que eu tenho a nossa senhora. Isso era muito mau. Olha, é assim. Primeiro de tudo, que roubalheira. Desculpam lá. Estão-me a pesar ou quê? Mas isto vem quase vazio. Isto não traz nada. Isto vem quase vazio. Que é logo a primeira. Socorro. Tipo, imaginem. O pacote é deste tamanho, né? A batata começa aqui. Estão a perceber? A batata começa aqui. Prontos, ok? Ainda não experimentei, já estou irritada. Ok, bora lá então experimentar. Sim, vou experimentar. Ok. Estava a precisar disto. Estas são boas. Isto tem sido tão mau até agora. Mas malta também pica. Adoro. Pica. Era o que eu ia dizer. Está a começar a picar. Isto pica. Um bocadinho. E eu não tenho água. Pica. Isto pica muito, malta. Ai, não quer mais. Isto pica muito. Mas são boas. Ai, agora está a começar a picar. A sério. As que não puseram na outra, puseram... Ai, mas o sabor é tão bom. Ai, mas é picante. Meu Deus, mas é muito bom. Adoro. Picante é muito bom. Um sabor inicial. Meu favorito até agora, apesar de picar. Eu vou dar um 4. Só não dou um 5, porque acho que é demasiado picante. 4. Mas tipo, irrita bué, porque o sabor inicial é mesmo bom. Não te faz lembrar as Pringles? Faz. As minhas Pringles favoritas são as de... Lá está, os de... Sour Cream. Yeah. São as minhas favoritas. E isto sabe bué. Bué às Pringles. Mas lá está, eu fui comprar essas do que essas. Mas acho que o picante é muito forte. Pois é, concordo. Mas é bom. Ainda é muito bom. Não comprava outra vez, porque pica demasiado. E não traz nada, porra. E não traz nada, sim, mas é muito bom. Eu dou um 4. 4. Experimentamos esse? Eu estou mega curiosa para experimentar esse. Se bem que eu acho que vai ser tipo uma pastilha normal. Sim, eu acho que é só pastilha. Eu acho que isso é... Yeah. Porque isto diz aí... Bubblegum... Bubblegum flavor chewy sweets. Eu acho que isto não é uma pastilha. Achas que não, eu acho que é. Achas? Vamos experimentar. Abre tudo. Estou curiosa. Bora a ver, então. Isto são uma pastilha? Tem a esquina fé do senhor. Até porque assim, eu preciso vaziar este saco, senão... Senão isto... Ah, dá para perceber. Já entrou nessa picada toda pela mesa. Eu acho que não sei... Olha... Eu diria que vou te fazer aqui uma pastilha gigante, que isto é pastilha. Sabe mal de um doce. Hum? Aliás, calma aí, eu não lembro se isto é pastilha ou não. Sabe a pastilha, for sure. Dá-lhe um doce, aquela luz azul, lembras-te? Hum? 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 Aquelas do gatinho, não é? Hum? 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 Sabe a essas algas assim, senhora... Ai, eu adorava... Puta, agora fizesse uma... Ai! Deixem-me voltar atrás, eu adorava essas pastilhas. Mas não é pastilha. É sugo. Yeah. Ai, mas adoro. É muito bom. Hum? Amiga, na minha vez há um niso. Ai, adoro. Cinco! Cinco, malta, também concordo. Isto é muito bom. Dá um cinco? Dá um cinco. Mesmo aquelas pastilhas. Hum? Adoro. Adoro. Então, isto é... Knick Knack's Rib and Sotty. Hum? Ah, é tipo batatas. É tipo batatinhas, não é? Ai, eu estou roubalheira. Ah pá, a sério, olha. Ah, isto cheira-me tipo... Cheira. Gosto do cheiro. É também, não é mau. Mas conheço o cheiro. Cheiro é tipo a barbecue. Exato. Não é? Ia. Eu acho que sentirá. Que é? Vamos ver. Pronto, isto vem assim. Vamos ver? Hum, palitinhos. Hum hum. É bom. É muito normal, eu acho. Sim. Mas eu sabo intenso. É bom. Ok, comia tipo isto fácil. Tipo, ficava já aqui o que comer. Também não é muito difícil, Kessa, porque aí não traz nada. Percebam, mais uma vez, tipo, temos aqui uma amostra de pacote, mas... Super vaziozinho. Também vem tipo um... Assim, malta, vamos perceber. Mas isto sabe, tipo, basicamente, aquelas batatas feridas tipo um sabor assim barbecue. Não é nada demais, sinceramente. Não, não, não gastava dinheiro nisso, que acho isso um bocado caro para o quê. Mas... Mas são boas. 4,5. Eu vou dar um 4 também. Pronto, malta. Agora vamos então experimentar outra bebida que aqui temos. Este aqui é igual à outra que nós bebemos, só que este aqui é de bubblegum, né? Sim, pastilha elástica, portanto, deve ser muito interessante. Bem, tendo em conta ao outro. Ok, eu só tenho que este é azul. Eu agora estou com bem medo, sabes, que agora as minhas unhas são verdadeiras. Não sei se sabes. Hã? Eu já não estou a usar a extensão, malta. Isto é verdadeiro agora. Orgulho. Orgulho, é? Orgulho. Muito orgulho. É azul. Agora, isto aqui é de pastilha elástica, portanto... Ah, que cheiro! Aí, não. Aí, malta. Não, 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 não. Isto aqui, malta, esqueçam. Já, isto sabe, isto era mesmo... Sabe, eu já sei o que sabe, estou entendendo. Isto sabe a remédio. Isto está a saber se supera remédio. Pensei que fosse pior. Estava preparada para pior. Não consigo. Não consigo. É melhor que o outro. Ai, mas é muito doce. É melhor que o outro, é, mas eu não... É pá, quanto é que eu dei ao outro? Foi um, não foi? Foi zero, foi zero. Este dou um. Este dou dois. É sério, juros. Dois. Mas, sabe, dois porquê? Porque tem cor, não parece só água com açúcar e gás. Sim, sim, o outro não tem cor nenhuma. E tem-se mais... O outro podia ser cor de rosa, agora que eu penso nisso. Sim. Rosazinha, ali ficava giro. E o sabor é mais intenso. Sabe menos falso. Apesar de ser falso, mas sabe menos falso. Não gosto. Não amo. Dois. Mas sabe, é muito doce. Sabe a pastilha elástica, mas uma pastilha elástica daquelas mesmo tipo, que não é pastilha elástica, é tipo, é só o mesmo tipo doce. Sim, sabe a remédio, para mim sabe a remédio. Sim. Hum. Óbvio se é chanel. É chanel, não é a Dior. Tadinha. Já lá vamos. Está bem? Já podes vir. Mas agora não. Estamos quase a acabar o vídeo. Não, bebê. Não pode ser. Não. Tadinha. Se calhar quer fazer xixi e cocó. Eu vou abrir a porta do meu quarto e vou ter um cocó debaixo da cama. Eu estou do mesmo a ver. Bem, malta, vamos então agora passar para o último doce. Acho que este é um doce. Mike and Dike, acho que sim. Pronto. Isto aqui traz várias frutinhas, pelos vistos. Temos cereja, limão, strawberry, lima e laranja. Ok, bora lá amiga. Isso dá-me muita ideia que parecem aqueles beans. Sim. Aqueles feijõezinhos. E eu adoro os beans. Portanto, com certeza que vou gostar deste. Ah, é. É, não é? É super. Oi? O que há? Mas estão colados. Não há nenhum azul? Não sei. Não há azul. Como é que eu acho que haja azul se não há azul na caixa? O cereja é horrível. Não adoro. Não é mau, mas tipo, não adoro. Os beans são muito melhores. É, é um bocado impossível a gente não comparar. Porque a pessoa vai sempre comparar. Sim. Uma das coisas que eu gosto bem nos beans é que tipo, ok, eles começam a ser um bocado, tipo, colam um bocado. Sim. Mas não é muito, tipo, imagina, 200x6 a muito pouco tempo. E o sabor é muito menor. Bem, olha, isso para mim é tipo uma imitação muito, muito poderosa daqueles beans. Sim. E é super... Chewy. Deck. Isso agarra imenso nos dentes. Os beans também agarram um bocado. Mas não é assim tanto. Também já não come beans há algum tempo. Se calhar não estou a pensar mal. Não. Agarra, mas não agarra assim tanto. Desculpa lá, isto está muito acolado. Isto é mesmo dentro da caixa. Sabe, falo, tipo, frutas falsas. Não gosto. Também não gosto. Pronto, olha, é assim. Eu nem queria, não é? Mas tipo, um... Um, malta, sim. Este foi então o vídeo de hoje, malta. Eu estou muito deseletida. Eu também. Estou muito, muito, muito deseletida. Porque é assim, amiga, eu vou ser muito honesta. Eu já estava à espera que, pronto, que isto ia ser um bocado injetivo. Porque nós escolhemos bem sucos e não sei o quê. Sim, muitos doces. Mas pronto, a loja também não tinha assim muito por onde escolher. Então, por exemplo, porque eles tinham lá muita comida, mas, pá, assim dentro dos doces e assim não tinham muita, muita coisa. Não tinham variedade grande, sim. É, não tinham assim grande coisa. Então, mas diz-me lá, o que é que tu mais adoraste e o que é que tu odiaste? Bem, odiei as bebidas. E aí, eu também. Mas, mesmo assim, entre doce, aquelas pastilhas horríveis iniciais, que vinham tipo 3, e o maltizer de menta. Meu Deus. Quem é que inventa o maltizer de menta? Amiga. Ai, socorro. É horrível. Foi das melhores coisas que nós tivemos aqui. Muito honestamente. E o que é que gostaste mais? Tens que, no fundo, são boés. Eu gostei boés dessas. O sabor é bom e intenso e era picante, mas era super bom. Eu, sem dúvida alguma, o que eu gostei mais foi, adorei estes jugos. Gosto mesmo, ué. Gostei também imenso destes aqui de jalapenos. Eu já nem sei que ponto eu sei que eu dei a isto, mas, assim, tendo em conta tudo aquilo que eu experimentei, vou ser muito honesta, curti, ué. Devíamos ter começado pelos doces, porque eu acho que depois os salgados iam ser, tipo, os topos de tudo o que nós provámos. Já, sem dúvida. E também gostei, este aqui também gostei, mas acho que não é assim, não foi? Sim, esse não é nada. E curti bem destas batatas. Adorei, 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 adorei. Acho é que o picante era um bocadinho forte, o que eu já disse, mas, tipo, adorei. Acho que eu acabaste de pedir, vou atacar nas batatas. Sem dúvida, e honesta, as pequeninas. Né? Também boas. E este foi, então, o vídeo de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que tenham gostado aqui da nossa convidada especial, a Mafalda. Eu gostei muito de ter-te aqui, amiga. Tu gostaste de gravar? Gostei, amiga, gostei. Um bocado nervosa, mas já estou melhor. Eu gostei muito de ter-te aqui. E gostava muito de ter aqui a Mafalda novamente no canal. Digam abaixo nos comentários se vocês gostariam de ter a Mafalda aqui no canal novamente ou não. E se assim, que tipo de desafios ou vídeos vocês gostassem... Gostassem? Ah, secou! Que tipo de vídeos é que vocês gostariam de ver? Portanto, desafios, sei lá, tags, coisas assim dentro desse género, porque acho que seria muito giro. E se gostaram deste vídeo, malta, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, se são novos por aqui. Deixarem o vosso grande gosto, que é muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. E, por fim, também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Boa, amiga! Sim, senhora! E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos, então, no meu próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!